Oi gente, tudo bem? Peço pra você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, é isso gente. E eu vou gravar um vídeo aqui depois do almoço, agora já é meia de 26 já, nem lavei minha louça ainda. Só limpei meu fogão, ó. Tá vendo? Ele está limpinho, brilhosinho. Se você quer saber o segredo do meu fogão brilhoso, ó, vou mostrar o que é. Pera aí. Isso aqui, ó. Quem tem isso aqui em casa? Isso aqui, gente, é vida, tá bom? Estava aberto porque eu estava usando. Olha só como está o tempo. Choveu, né? Ó, tem uma pombinha ali. Tem galo cantando, acho que o galo até acordou atrasado hoje, gente. O galo costuma acordar às seis da manhã, né? Então ele está acordando atrasado por causa da chuvinha boa hoje. Brincadeiras à parte, mudanças de plano, tá? Eu ia gravar um vídeo aleatório, eu aqui, ó, com a câmera ali pendurada na janela e eu aqui na frente gravando. Mas não dá não, tá, povinho? Porque hoje tem muita coisa para fazer. Eu quero dar uma limpada boa nos móveis, sabe? Quero pegar e passar o poliflor nesse órgão aqui, ó. Vocês estão vendo esse quê? Está cheio de poeira. Ó, para vocês verem como é poeira aqui em casa, ó. Ó, esse órgão aqui, gente, está dando até para desenhar. É que não dá para ver, mas ele está bem cheio de poeira mesmo. Olha que eu passo um paninho todo dia, tá? Aquele paninho, sabe? Depois do almoço eu passo um paninho nele. Eu sempre deixo a janela aberta, parei já, né? Porque faço focado aí de casa. Daí entra poeira pela janela, né? Quando vem de tarde está sujo de novo, ó. Não sei se dá para vocês vendo meu dedo. Ai, gente, olha a poeira. Em vez de focar meu dedo, está focando no chão. Mas é isso, gente. Câmera é assim mesmo. É... Olha, eu tenho que lavar essa louça, ó. Esse saco de lixo, sabe para quê? Vou propor os lixeiros, ó. Olha o tom de lixo que tem aqui, gente. Esse aqui foi do mais bom que eu comprei no mercado, porque se compra do baratinho, você economiza. Mas aí depois, rasga todo o saco no fundo. Você vai colocando lixo, rasga tudo. Olha esse lixeiro, eu vou pôr tudo... Deixa eu focar aqui. Pera aí. Olha esse lixeiro ali, ó. Foca, Camila. Aê. Pôr tudo dentro desse saco aqui. Você sabe, né, gente? Deixar ali, cachorrinho. O que que ele faz? Bagunça, na verdade. Então, vamos prevenir isso, não? Né? Deixar vocês aqui. Se vocês caírem aí, vocês vão ver comigo. Ah, nem tem que colocar esse calço aqui. Vai lá colocar o saco, vai lá. Ai, gente, tanto lixo, né? Misericórdia. Agora eu vou lavar a minha louça. É melhor de catar esse lixo aqui. Lixeiro. Uh! Agora eu vou deixar o lixo aberto. Porque ainda vou catar mais lixo lá dentro. Minha casa, quem que sabe, né? A gente vai acumulando lixo aqui, outro ali. Né? Vem. Né? Vem. 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 Depois da faxina que eu fiz, tomei banho, lavei meu cabelo, estou plena aqui, gente, que gostoso, né? Fazer uma faxina assim, depois lavar o cabelo, né? É tão gostoso. Eu não mostrei eu limpando o chão, lavando a área, lavando a garagem, porque, né, eu já tenho esses tempinhos que eu fiz aqui, né, vídeo. Então, eu gravei mais lavando a janela. Aí, ó, vocês viram, eu limpei a parte de cima, eu mostrei no vídeo, né? Eu também limpei a parte de baixo, tá? Não é porque eu não mostrei, porque eu não limpei. Eu limpei a parte de baixo e a parte de cima. E a janela é a mesma coisa, né? Eu lavei, né, com a escovinha bem lavadinha aqui, assim, ó. Tá vendo? Bem lavadinha aqui, ó. Pra não ficar nenhuma poeirinha mesmo. E ficou bem limpinho, ó. Tá vendo? Aí, ó, meu paninho tá de molho aqui, ó. Que bom isso, eu vou em pó. Coloquei bem de molho mesmo. Ó, meu órgão... Opa, Maria, cuidado. Ficou bem brilhoso, gente. Eu passei o... Como fala? Brilhoso não, ele ficou bem lisinho, né? Passei aquele... Ah, é aquele negócio que passa em madeira, né? Ele não fica aquele brilho, porque acho que é a madeira dele, né? Mas ele ficou mais ou menos brilhosinho. Mas ele ficou bem lisinho, né? Agora, ó... Eu vou passar a roupinha da Maria, ó. Que ela vai tomar banho, passar a roupinha dela. E já que eu volto. Meninas, tô aqui. Dormi um sono, tarde, sono da beleza. Cadê eu? E vou encerrar o vlog, né? Porque já é de tarde, já de noite. Não é de tarde e noite, já. Já é, ó... 5... 5h49, ó. Tá vendo? Então, eu vou ter que encerrar o vlog por aqui. Né? Aí eu vou começar a meditar daqui a pouco. A janta, na verdade. Nós nunca paramos, né? Pensa bem. Acorda cedo. Fica, né? Faz? Fica uma casa da manhã. Tá. Aí, daqui a pouco já tem almoço. Depois do almoço, cozinha pra você arrumar. Depois cozinha, você tem que limpar a casa. Depois de limpar a casa, você vai tomar seu banho. Depois de tomar seu banho, você tira seu sono da beleza, né? Aí, depois de tomar sua beleza, chega já a hora da janta de noite. Aí, você tem que ir de novo no pé do fogão. O meu senhor. Mas é isso, gente. Eu vou... Ai, tem neném carinho mamar aqui, meu fofinho. Esse é o vlog. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Vamos no canal da Receita da Flávia, minha parceria do coraçãozinho. Gente, tem cada receitinha maravilhosa aquele canal. Eu entro aqui naquele canal e fico morrendo de fome. Eu posso, tá a barriga cheia. Mas sou eu daquele canal, com a barriga. Eu fico assim, ó, com a barriga. Precisa uma tempestade, a barriga, sabe? Aquela fome. Tantas coisinhas gostosas que a Receita da Flávia faz. O link do canal dela tá aqui embaixo, pra vocês que querem conhecer. Muito bom o canal dela, tá bom? Um beijo, eu vou lá no meu Instagram, se você quer fechar parceria. Se você quer enviar algo para mim, nossa, gente, direto. Eu recebo, assim, no vídeo. Ai, eu quero enviar algo pra você, mas você não tem cash postal, não sei o que, não sei o que. Porque eu tenho um endereço que chega, não é minha casa, porque minha casa não chega com o rei, tá? E se você quiser enviar de verdade, você entra lá no meu Instagram, manda mensagem pra mim. Faz uma conta. Ai, eu não tenho Instagram, Rafa. Gente, faz uma conta tão simples, só pra querer enviar algo pra mim. Eu te dou um endereço e tal. Eu tô simples, tá bom, amiga? É coisa de... Não leva nem dois minutos, tá bom? E muita gente fala, ah, vou enviar, gente. Nunca envia nada, só pra querer conversa, fiada mesmo. Ai, né? Importante que vocês estão aqui comigo. Beijo, tchau.